Olá! Bem-vindo ao Academia Furacão! Vamos ver o segundo gol de Richarlison, o Pombo, contra a Sérvia. Foi um golaço, que deixou os narradores malucos. Vamos lá! É do Brasil! Que jogada bonita! Que jogada espetacular! Amin Júnior viu lá na grande área. Ele, Richarlison, jogou por alto. Ele dominou e virou um voleio maravilhoso! Voleio maravilhoso! O Júnior já tentava partir. A bola volta na esquerda outra vez. Tocou na canhota. Record domina Vini Júnior. Vini Júnior dá a Neymar. Neymar do Liga pela meia esquerda. Vem fugindo por campo de ataque. Devolveu para Vini Júnior. Vini Júnior vem descendo. Dominou, cruzou na boca do gol. Richarlison surgiu. Bateu o braço! 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 É do Brasil! O Rodrigo E o Antelote Enquanto o Paulo Roberto Falcão Antelote Caíra, o Rodrigo é inteligentíssimo Vini Júnior, a bola que ele deu Girou, olha o gol E que gol E que golaço Olha o gol Gol É do Brasil Chamado, golaço Dois para o Brasil Um zero para a Serga Bora, bora, bora Para cima dele Júnior, cruzou o bolão Agora, extraço de bolão, bateu Golaço GOOOOOOOL 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 É do Brasil É do Brasil É do Brasil Que felicidade Olha o povo aí Gol GOOOOOOOL É do Brasil É do Brasil Explode coração Acelera coração Solta a voz Torcedor do Brasil Vibra Vibra Viva Brasil O golaço O golaço de Jalesson Vini Júnior Do Brasil Do Brasil Do Brasil Vem comigo Vem comigo Comemora a galera Acelera marcação Rolou para o Jalesson Bateu Golaço de Jalesson Golaço de Jalesson Golaço do Brasil Richarlesson Richarlesson Sensacional Sensacional Dominou Sem deixar Cair Bateu Balaço Com a perna direita Ela caiu No canto direito Do goleirão Da Sérvia Richarlesson Richarlesson Faz um golaço Para o Brasil Para o mundo Não quer saber Tocou no meio Richarlesson Goal Goal Verdadeiro gol de copa Verdadeira obra de arte Verdadeiro show Para ser transmitido Aqui no Catar Ao longo dos anos Até que esse país Fique grande E se transforme No país do futebol Richarlesson Cruzou para Pombo Dominou Vai ser golaço Bateu Lindo 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 Maravilhoso Que goleio Goal Goal Do Brasil Do Brasil Do Brasil Richard Lindo Richard Lindo Maravilhoso Goal Uma pintura de gol Lindo 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 Goal Do Brasil De Richard Lindo Espacio para Vinicius Junior Adelante está Rafinha Y Richarlesson Autor del único gol Del partido Lo hizo justo A los 62 Llega Vinicius Ese presenta El dulce La puso Richard Lindo Goal Que golaço Verde este equipo Madre santa Richard Lindo Y se besan Los brazucas En la grada Y es carnaval Y felicidad Richard Lindo De tijera Clava el segundo Y mata el partido Espero que tenha gostado Não se esqueça de dar o like no vídeo E se inscrever no canal Até a próxima